Policiais militares que vão participar da Operação Natal se reuniram na tarde da segunda-feira na Praça Central, onde receberam orientação do subcomandante do 21º Batalhão de Polícia Militar, Major Rogério Gomes Pits. A operação, que acontece em todo o estado, iniciou esta semana nas ruas de Francisco Beltrão e segue até o próximo dia 24. No município, terá um acréscimo no efetivo para que a operação aconteça. O 21º Batalhão aqui em Francisco Beltrão está reforçando nesse período com o efetivo de motocicletas, de nossa rotanda, efetivo com cães, também o efetivo administrativo vai dar um apoio nos dias de maior aglomeração. Nos dias em que o comércio será estendido também, nós teremos um policiamento justamente para garantir a segurança essas pessoas que vêm procurar a área comercial. Mesmo com o reforço na segurança, a Polícia Militar orienta a população que redobre os cuidados na área central, em dias de grande movimento. Principalmente evitar certas condutas, por exemplo, deixar o seu veículo aberto, deixar com alguns produtos no interior do veículo. Vamos fazer um exemplo. O pessoal vai fazer uma compra em uma loja, pega e deixa os produtos todos em cima do banco do veículo e retorna para outra loja. Preferencialmente que guarde no porta-malas do veículo, chaveie o veículo, não deixe esse material exposto porque pode ser um chamariz para um descuidista que está passando, quebrar um vidro ali do veículo e acabar praticando um furto. Obrigado. Obrigado.